Acabei de treinar, felizão mano, o cara vazou pra caramba água aqui hoje, preciso dar uma reformada aqui na casa, pra iniciar 2021, reformada não, ajeitar algumas coisas, pra deixar 2021 tranquilo, acabei de treinar, tá aí o Carlos, o Carlos foi um cara também que passou por uma depressão, a gente gravou vídeos anteriores aí, ele na depressão, e vou perguntar pra ele como é que ele conseguiu sair dessa, e já postei no meu Instagram, grafiteiros que fazem grafite pra gente pintar a parede da mansão, que a gente vai trocar cada mês, a cada dois meses, todos os grafites da mansão Naromba, pintou aquele lado, pintou esse lado também, aí tem alguns espaços ali, então é sempre mudar a energia da casa, sempre mudar a qualidade, não é nem qualidade, mas a energia que passa pela casa, e aí Carlos, tá bem pai, treinou? Nossa, treininho, rendeu hoje hein, eu não sei, essa academia aqui, acho que me dá um pump a mais, você dá um gás pra treinar Não sei se você viu o vídeo, que eu falei o caso da Maju, Maju é uma menina que a gente conheceu um tempo atrás, ela era atleta, engordou 20 quilos por causa da depressão, eu queria que você falasse um pouquinho, né, se você pode falar, o que foi e o que é depressão na sua vida, tu, você está curado? Como foi, como você, você acha que uma situação cria depressão, ou pessoas aleatórias, ah, você vai ter depressão, ou alguma situação, tipo, alguma situação do dia a dia, acaba acontecendo, acarretando a depressão, e como foi a depressão na sua vida aí? Então, acho que o primeiro contato que eu tive com depressão foi dos 13 aos 14 anos, que eu participei no reality de TV, que era o Folha dos Caprichos na MTV, e eu era muito magrelo, e foi o meu primeiro contato com a academia também, porque eu sofria muito bullying, por ser magro e tal, foi o primeiro contato que eu tive assim, só que eu acho que, hoje em dia a galera fala, ai, mas todo mundo tem depressão, não é que todo mundo tem depressão, Mas é porque isso é uma doença que já está entre a gente faz muito tempo, só que o problema é, hoje em dia, o problema não, o que acontece hoje em dia? Como tudo está um toque, está um celular na tua mão, você faz isso para milhares de pessoas, milhões de pessoas, então as pessoas começaram a falar, e a minha pior fase, que foi essa desse 2020, não foi, no meu caso, Foi um acúmulo de coisas, eu já estava mal fazia muito tempo, em todo o âmbito da minha vida, profissional, amoroso, relacionamento, eu já estava meio mal, e aí foi juntando uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra, e tipo, eu não sei explicar quando aconteceu, tá ligado? E quando me perguntam se eu curei a depressão, eu acho que não, tipo, eu não sei se eu curei, hoje em dia eu vivo melhor com ela, eu aprendi a conviver com a depressão, assim, digamos, eu aprendi que existem dias e dias, vai ter dias bons e vai ter dias ruins, Que nem, ó, só de começar a falar, esse foi o meu maior problema com a depressão foi esse, quando era só sentimento, só dentro da minha cabeça, não impactava tanto, só que aí veio para o meu físico, de eu estar em casa, do nada, e começar a tremer e chorar, sem reação Do nada? Tipo, do nada, que nem agora, só de falar, você está vendo que eu fico meio, me dá tique, me dá gatilho, então, tipo, eu não acho que eu esteja curado, eu acho que eu aprendi a conviver um pouco, E muita gente veio me perguntar, mas, pô, Carlos, querendo ou não, você vive bem, você tem sua carreira, você tem aquilo, como que você tem depressão? E foi muito louco isso pra mim, porque quando eu estava te contando, quando eu fiz o meu vídeo contando da minha depressão, pra mim foi muito louco, mano, porque tirar de dentro de mim foi muito bom, Só que ao mesmo tempo a energia foi muito louca, mano, porque chegava menina de 15 anos, cara de 20, de 30, de 40, de 50, recebi DM, tipo, de mulher, de homem, de influenciador, e todo mundo, tipo, falando o que estava passando por alguma coisa, então, ao mesmo tempo que pra mim foi muito aliviante de ver que eu não era o único nessa situação, Foi uma energia muito pesada, mano, porque imagina eu estou em casa de noite e eu recebo um DM de alguém, tipo, pô, quero me matar. E você pensou em se matar? Eu tentei, eu tentei, e isso foi um bagulho que nunca comentei, na época que aconteceu saiu em algumas coisas, porque eu fui pra UTI, E eu nunca comentei, só que, tipo, assim, é um bagulho que eu não sei como aconteceu, é... Eu não lembro de nada, eu só lembro de acordar na UTI, e dentro da UTI eu tentar me sufocar com os aparelhos, E desde então, mano, pra mim foi uma luta, todo dia, tá ligado? Todo dia eu acordo e é uma luta, todo dia eu quero ter um dia bom. A minha luta hoje em dia, antigamente eu sempre lutava pra ter um mês, um ano bom, Hoje em dia eu luto pra ter um dia bom, tá ligado? Que nem vim aqui treinar, é um bagulho que faz meu dia bem. Por quê? Porque eu gosto de academia, eu gosto de ter gente perto, eu gosto de conversar, eu gosto de interagir. Então é isso, eu acho que hoje em dia eu tenho dias e dias, Eu acho que quem convive com a depressão hoje em dia, o maior desafio é isso, é ter um dia bom. Porque eu já coloquei na minha cabeça que ninguém é triste, ninguém é feliz. A gente tem momentos tristes e a gente tem momentos felizes. Então eu não acho que eu curei a depressão e hoje pra mim é bem mais fácil falar, Porque eu aprendi comigo mesmo que quando eu falo, eu tô botando pra fora, eu não tô prendendo isso pra mim. Porque eu acho que a pior coisa é quando eu prendia pra mim, tá ligado? Porque começa a te sufocar e é quando eu tinha as crises, de tipo assim, Eu tá em casa do nada jogando e eu começo a chorar e tipo, tá ligado? Você não consegue parar, você só chora e fica assim, ah, é um bagulho sinistro. E a academia ajudou? O quê? A academia ajudou a lidar com isso? Mano, a academia me ajuda muito, porque como eu disse, a primeira vez que eu tive contato com a depressão Foi quando eu tinha uns 14 anos e foi quando eu fui pra academia. E é onde eu esqueço de tudo, tá ligado? Eu boto meu fone ali e meu treino e é isso, tá ligado? Então eu posso falar com, tipo, razão, assim, prioridade que a primeira fase que eu tive dessa depressão Com 14 anos que já foi um bagulho sinistro, a academia me ajudou muito e hoje em dia de volta Porque eu gosto de ter um corpo legal, eu gosto de treinar, eu gosto de me mexer, eu não gosto de ficar parado E durante esse 2020 acho que todo mundo meio que ficou um pouco parado Então é isso, galera, fizemos um treinozão com o Carlos, o Carlos explicou um pouquinho aí Acredito que esse caso aí da Maju, ela tem uma função e ela tem um peso muito grande aqui na mansão Que é ajudar pessoas com depressão, ajudar pessoas que têm alguma dificuldade, até mesmo de emagrecer E às vezes isso torna uma depressão mudar de vida A gente vai puxar o projeto pro canal da Ibitv, onde a gente vai ajudar ela a perder esses 20 quilos Vai depender dela, vai depender de mim e principalmente dos comentários, né? Então se você tem algum amigo que tem depressão, cuide Depressão mata, depressão é uma doença do século Tem cura O Carlos acabou de falar que ele sabe lidar com ela, não sei se tem cura Então você vê o próprio Whindersson Nunes aí Posso falar um bagulho desse que você falou de comentário? Lembra? A gente gravou esses dias e eu falei Mano, eu acho que o público do seu canal, por ser masculino, em toda a minha vida eu ter criado um público feminino A galera vai ser meio maldosa E quando eu vi o vídeo no ar, mano Eu fiquei mal Eu falei, mano, eu vou abrir, vai ter um monte de comentário Tipo, fudido Ah, Carlos, blá 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 E não foi, mano Foi muito legal pra mim Porque eu vi uma galera comentando Pô, maneiro ver o Carlos, você tá dando uma força pra ele Maneiro ver que tipo, ele tá se mexendo Que ele tá saindo de casa Que era um bagulho que pra mim tava sendo muito difícil Mano, relação com pessoas pra mim Virou um bagulho muito louco, tá ligado? De eu não conseguir me relacionar Eu não conseguir ir num ambiente com pessoas De eu ficar tipo, tá ligado? Então você que tá assistindo, mano De papo reto Tanto a pessoa que tá aí desse lado Quanto a pessoa que tá aqui, tá passando por alguma coisa A gente sabe disso Eu aprendi muito isso num período que eu fiz de live Porque Todo dia chegava alguém no chat E lá com uma interação aí em tempo real Tá passando por alguma coisa Então eu queria dizer pra vocês Que quem tá desse lado da câmera Também tá passando por alguma coisa Então, mano, cuidado Sério, cuidado Eu sei que é meio besta falar Mas cuidado com o que vocês comentam Às vezes vocês podem achar que é na esportiva Mas lê de novo o seu comentário É pesado Tessa pensar No que que a pessoa do outro lado da tela tá passando Tá ligado? Que comentários matam Isso não é brincadeira Eu Muitas vezes o meu canal Ele é alto, ele é baixo Ele é estranho Ele é mulher Ele é homem É tipo assim O meu canal não tem um público específico Sabe, galera? Então hoje eu tô gravando o Carlos Ontem gravamos a Yarla Gravamos o JC Cantando a música dele Gravamos a MC Landa Daí a pouco a gente tá com o delegado Palombo Daí a pouco a gente tá no meio da favela Então não tem um público específico E esses dias o meu canal tava na baixa Tipo Hoje tá batendo 70 milhões de acessos, né? Meses Um mês atrás quase Tava batendo 20, 30 E eu leio nos comentários Pô, o cara tá perdendo hype O cara tá Pô, mudou a índole dele Pô, o cara é um nicho humano Olha lá Começou a postar isso Um merda Tomara que ele morra Tomara lá E disso pra baixo E seus comentários Aceitavam Pô, o cara tá perdendo hype Pô, ao invés do cara Pô, tô junto com você Mesmo baixo, em alta Às vezes eu erro ali O cara já vem com fuzil Pô, esse cara não merece ter isso Pô, esse cara é um lixo Olha a mãe dele Pô, isso Dói, mano Sabe Então não sei como Eu vou blindar isso até Quando, né? Hoje eu tô blindado Mas Até mês passado A galera tava metendo fuzil Nos comentários, velho Fuzil, fuzil Do nível pesado Pô, lá Cara, isso, aquilo E hoje a gente deu Pô, a gente tá com 70 milhões E tamo aí Fazendo o nosso Fazendo a mesma fita Eu sou uma pessoa Que eu saco da câmera E faço a mesma coisa Desde quando eu tenho Mil seguidores A 3 milhões Então vamos comer, pai? Bora comer E só reforçando Tem um comentário Que eu li Um comentário não É uma entrevista Do Harry Styles Que é uma Daquela banda One Direction Você nem conhece Você conhece One Direction? Ah, foi uma Moscou Então Ele tem uma entrevista Que ele fez um show ao vivo E ele voltou pra casa Abriu o Twitter E pesquisou o nome dele E bosta E aí ele fala Mano, é muito louco Porque a gente pode ler Mil comentários bons Que a gente sabe Que aqueles mil comentários bons São de pessoas que gostam Da gente Que nos acompanha Só que sempre Aquele um Ruim É foda Porque nunca é um comentário Tipo assim Toguro Eu acho que Você tá errando Nisso e nisso e nisso Eu acho que você mudou E você podia melhorar nisso Não, é um tipo assim Toguro, você é um merda Tá bom Eu sou um merda Carlos, você é um merda Eu sou um merda Mas por que que eu sou um merda? Tá ligado? É tipo um comentário Full gratuito Que não tem tipo Não evolui De boa mãe É, não tem uma intenção É só uma agressão Grátis Eu acho que um dia Vai ter um advogado Não advogado Mas alguma lei De internet Eu acho que vai evoluir Cada palavreado É um bullying digital Isso aí Vai evoluir essa ideia E cada comentário Vai ter tipo assim Pro cara ter um Instagram Ele vai ter que ter um ID Acho que já era Pra ter acontecido Pra ele ter uma conta Logada Ele tem que ter um ID E quando você Porque tipo no YouTube É tão fácil você criar um fake Então o que eu mais vejo É fakes Então pra você criar um Instagram Você vai ter que ter um ID Que é o seu CPF Então não vai dar pra ter conta fake Então a partir do momento Que você Ah eu quero ter uma conta Você vai ter que abrir uma empresa Empresarial Uma conta empresarial Então pra eu ter um Instagram da mansão Não vou conseguir ter o meu CPF Vou ter que abrir um CNPJ Aí você faz a denúncia Então eu tô denunciando Pro Ministério Público da Internet Que esse cara tá fazendo bullying E você será julgado por isso Julgado Nossa, você é avançado Mas seria do caralho Eu acho que é o futuro Porque galera O comentário tá matando O comentário mata Eu vi uma trans De 13 anos Que sofreu bullying na internet Acabou se matando Algo assim Não vi Eu vi por cima Então o comentário mata O comentário derruba O comentário causa depressão Acredito que logo menos Vai ter isso Pra você criar Sua rede social Tu vai ter que ter um ID E seu ID será Julgado Processado E criminalmente Você responderá a processos Então tamo junto Bora comer E macho